Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Castelo do Selvagem, hoje como disse estrei retornando nessa espécie de cidade sem nome aqui no mapa I of Oman, o Ilhas das Mulheres, lembra de ir no PC, o mapa mod e hoje vamos estar buscando novamente enxofre aqui nessa espécie de cidade sem nome, matar as criaturas mortas-vivas, mas diferente da outra vez que eu vim aqui nessa parte mais de cima aqui, estaria esperando essa parte de cá dessa vez para poder encontrar os recursos diferentes, esperando mais uma nova parte dessa localidade aqui, na intenção de achar alguns recursos diferentes também. É lógico que provavelmente vai encontrar esqueletos e criaturas mortas-vivas em quase toda aquela cidade ali, mas o objetivo é explorar mais dessa outra parte na intenção também de achar um escorpião para poder pegar a Kitina, que é muito interessante fazer armaduras nessa parte de Kitina, é muito bom para agilidade, estou já na build para Lacaios, mas também usando armas de agilidade. Pois bem, estou com um cavalo, vou ter que fazer outra cena, aqui que tem outro cavalo, que eu fiz ele crescer agora há pouco, então basicamente vamos estar indo com outro cavalo hoje, já que ele queira upar nível máximo, então está levando outro cavalo, vou pegar um pouco de avinha aqui para colocar o cavalo, cavalo. Maravilha, então vou estar levando uma dançarina, que não é o melhor a cair para combate, e um transportador, então hoje vai ser a sofrência, enfrentar boscas, mais fortes, impossível, porque tanto o transportador que tem muita vida, mas não bate muito bem, e a dançada tem pouca vida, então esse é o problema. E também precisarei no caso de matar uma criatura para pegar um pouco de carne, também. E também vou aproveitar para fazer alguns alimentos, para poder no caso estar ficando mais fácil, aumentar no caso da força dos meus Lacaios. Tem aqui um lobo grosso para tentar matar eles, porque aqui tem ovos também, vou ter esses ovos também para fazer uma comida melhor, um banquete. formar essa carne deles. Essa carne deles é boa para colocar um Lacaio para um maior vida, comida voltada para a vitalidade. Pegamos ovos aqui, esse meu Lacaio aqui, o transportador é mais focado em agilidade, mas como eu não tenho recurso para fazer uma armadura pesada de agilidade, então aquele força mesmo, isso aqui também ia voltar para agilidade, mas eu tenho mais força. Mas enfim, vamos fazer esse elemental também, deixa eu mostrar aqui. Vamos precisar para fazer esse banquete especial, frutinhas secas, aqui diante dessa parte da mata você acha, frutinha aqui ó, frutinha, você forma com a foice, frutinha aqui, frutinha aqui ó, tá pegando só, o frutinho está pegando só, não está pegando frutinha, está pegando somente fibra, então vamos formar essa frutinha aqui ó, frutinha do deserto, bota numa mesa, uma bancada de secagem, faz frutinha seca, com ovos, é, carne exótica e frutinha seca, você faz um banquete melhor para seus Lacaios, para aumentar a força do Lacaio no caso. Enfim, até coloquei aqui na minha secadora, vou apertar aqui ó, secadora, coloquei bastante frutinha, secou ó, frutinhas secas, vou formar um pouco aqui para, está secando né, maravilha, está secando aqui ó, e aqui no fogão, você com, vai fazer esse banquete ó, banquete exótico, vai, carne exótica, ovo e frutinhas secas para estar fazendo, este banquete, já secas está aqui, então vai dar para fazer, faltam ovos também, tem 30 ovos aqui, 30 banquete, legal aqui tudo faz, tem um pouco frutinha aqui, maravilha, esse banquete é a vantagem para aumentar em 15% o dano do seu Lacaio, isso é muito importante, e vai ser bem vantajoso, tanto que o Lacaio não tem muita força, tem uma arma aqui, tem mais uma arma de força, uma arma de agilidade, vou ter que colocar uma agilidade no meu Lacaio, não tenho arma de força, então, esse aqui que eu transporto aqui um pouco mais, a nossa vida é mais fraca, e eu não tenho aço mais, eu gastei todo o aço, então também não consigo colocar, fazer armadura de agilidade no Lacaio, infelizmente né, é por isso que eu preciso urgentemente estar buscando o aço, mas enfim, aqui está os banquetes exóticos, infelizmente não dá para, não tem geladeira nem para guardar esse recurso, vai começar a agilidade apodrecendo aqui, e vamos colocar aqui, essa aqui é a nossa vida, vou colocar essa carne salgada que eu peguei em uma cama que eu não matei, aumentar a agilidade dela, a armadura está errada, mas a primeira arma está certa, e nesse Lacaio aqui eu vou colocar o banquete exótico, comeu mais do que deveria, para aumentar no caso, o dano dele, e agora vamos colocar um pouco de carne aqui para, essa carne aqui é muito boa para colocar seu Lacaio para upar vitalidade, fazer, enfim, vamos esperar ficar pronto, que até vou colocar comida aqui para o meu Lacaio, vamos ficar prontos, um pouco de comida para colocar esses Lacaios, e vamos estar indo na cidade daquela especificidade sem nome lá, para matar umas criaturas e pegar recursos, agora que tem enfriamento de aço, vou formar mais recursos, e poderei voltar para a base e fazer mais coisas, terminar minha base no caso, ainda falta fazer a varanda, que se eu vou dar uma esticadinha mais nela para cá, ficar mais interessante, então faltam algumas coisas para estar fazendo, ainda que nem a base, para finalmente estar completa, o telhado também não fiz ainda, acho que vai ser bem interessante com a base quase quadrada, mas com a terceira parte sim vai ficar mais bacana, mas enfim, cortezinho aqui, e assim que tivermos Prostar partindo lá para o estado sem nome, não é o estado sem nome, mas aquela cidade lá, aquele local, e assim que tivermos chegando lá, estaremos retornando, porque é bem longe a pernada, então, chegarmos retornando. Pois bem, chegamos bem próximo aqui no ponto do destino, estou mostrando mal aqui, estou chegando bem perto, essa área aqui é bem interessante, porque tem uma criatura diferenciada, que são as salamandras, muitas coisas, vou dar vários por aqui, e essas salamandras é interessante, que eu vou matar elas, e para farmar alguns recursos que geralmente os cantores não farmam, como o caso de gândulas voláteis, e também, e cor, que é um recurso muito útil para farmar essas salamandras com bastante quantidade, portanto é um animal muito interessante, que você vai precisar dele, muitas coisas, vai ser bacana. Enfim, vou formar alguns desses animais aqui, mas o objetivo principal é chegar lá na frente, estou chegando bem perto, então, somente vou mostrar mesmo. Tem uma construção interessante, na frente não tem nada nela, mas, é uma bem interessante, então, estarei indo ali, naquele lado de zoiado, e esse achamos muito diferenciado ali. Essas construções grandes, se pode ter bonecos, que eu invoco ela no posto dos macabros, então, talvez, possa encontrar alguns interessantes locais, então é sempre importante aquela verificada. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o combate das criaturas, upando nossos lacaios, para chegar lá no combate ao menos, eles estão um pouco mais upados, aguentam um pouco mais de borbado, então é importante também, estar upando seus lacaios. Espero que não morra muito facilmente, né? Então, pega recurso, um pouco o lacaio, e é isso aí. Enfim, meus lacaios estão em 18 já, o transporta com 13k de vida, e a dançarina com 1k de 300. Aqui o transportador ganha bem mais vitalidade mesmo, vai ser bem comum. Falei, chegamos em toda a construção aqui, bem interessante, mas, geralmente por aqui não tem nada demais. Às vezes você encontra algumas estátuas no local, mas a parte aqui não é um local desse. Então, parece ser um ADG, mas não tem entrada, ó. É, somente um local. Mas aí fica preso aqui. Mas... Vai pra lá, vai pra lá. Tá. É por não que eu consigo escalar, porque você não está lascado, se não der a escalar que eu estou fudido, porque eu não consigo sair. Isso é complicado, às vezes o lacai te prende no local, você não consegue sair. Mas enfim, vamos matar mais que tudo aqui, e vamos dar um corte. Pra voltar, vamos falar o que realmente interessa no momento. Especialmente a cidade sem nome. Vamos matar algumas criaturas lá. Vamos entrar entrando por outra parte. Tanto que estarei achando novas criaturas. As criaturas diferentes. E a intenção é... Farmar mais um pouco de enxofre. Que é um recurso muito importante. Até encontrarmos as rochas, geralmente, realmente de enxofre. De qualquer forma, estarmos pegando esse recurso. É somente assim mesmo. Enfim, tem algumas estátuas. Tem uma ideia atrás, estátua... Ela... Você encontra no exílio também. Aqui também tem elas. É bem interessante. E vamos ver o que vamos encontrar aí em frente. Meu objetivo era estar... Pegando o enxofre. Mas como o vídeo vai ficar longo demais. Estar definindo duas partes. Essa primeira parte vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado mais esse. Espero que tenha sido interessante. E até a próxima. E valeu!